A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho diarreia Imediatamente? Não, não imediatamente Quanto tempo depois? E a dor aqui Quanto tempo depois de viver? Quando vem a dor? Imediatamente? Quanto tempo depois? Algumas horas A CIDADE NO BRASIL Então agora é quase 12h45 Então agora é 15h para 1h Às 4h ou às 5h você já teria a dor e a manifestação Ótimo Ótimo porque eu quero saber o que acontece depois Ok? Tudo bem Bem Ótimo Tá mandate Estão bems agora? O que é que ela diz? A sua alergia foi curada e eu nem fiz o trabalho com você A sua alergia foi curada e eu nem fiz o trabalho com você Saúde A sua alergia correu Ela ficou aqui vendo tudo e a energia de energia saiu correndo. Um pouquinho assim. Vem o intestino grosso. Vem o intestino grosso. O resto está tudo bem. O intestino grosso vem o pouquinho. Então você faça você mesma. Pega a varinha. Você tem que mostrar. Você pode segurar assim. Ela vai segurar a si mesma. Porque não é uma alergia muito forte agora. Varinha de cura. Queime e transmute. Toda a reação alérgica. Da alergia. Da leite para mim. Começa. Vira cinco. Para cinco. Continue fazendo. Você mesma para você. Quando ela está fazendo isso. Eu vou testando o intestino grosso. Eu vejo que está diminuindo. Depois do almoço. Todos vamos aprender a sentir. Com a varinha. Agora está normal. Tudo está normal. Ok? Está bem. Agora. Checking alergia. Normal. Testando. Reação alérgica. Nada mais. Põe aqui. Põe a varinha aqui. Põe a varinha aqui. É normal. Ok? Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Diga. Eu tenho alergia ao leite. Eu ponho o bebê leite. Eu tenho diarreia. E dor no meu intestino grosso. Eu estou profundamente. E completamente. E conscientemente. Aceitando a mim mesmo. Eu não sei por que aconteceu isso. O que aconteceu comigo? Um ano. É apenas o primeiro ano que eu tive esse problema. Diga. Só pelo último ano que eu tive isso. Diga. Diga. Só pelo último ano que eu tive isso. Estou profundamente. Diga. Conscientemente. Accepting myself. Completamente. E conscientemente. Aceitando a mim mesmo. Hoje eu vi a aula. E encontrei que posso me curar a mim mesmo. Obrigada. 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 Dwayne. Bebe. Vamos ver o que acontece. Depois de uma hora. Ok. Good, mena. Tudo bem, senhora? Então, agora estamos em 12h50. Vamos ver em cerca de 3h ou 4h global. Ok? Obrigada. 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 Agora, antes de... Vamos ver em 12h. Ok. 1h. Que? Ok. 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 2h. 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 3h. 2h. 3h. Tchau, tchau.